Programa Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Apresentação, Adérito Simões. Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Esse é o canal Umbanda T7, seu canal de Umbanda na internet. Pergunta de hoje. Boa noite, gostaria de tirar uma dúvida, mas que não tem nada a ver com o tema que foi falado nesse vídeo acima. Mas tudo bem, vamos lá. É verdade que só o povo do candomblé é quem pode dizer quem é meu pai de cabeça, porque me falaram que a Umbanda não joga búzios, mas eu sou da Umbanda Sagrada. As vertentes de Umbanda não tem nada a ver com o jogo de búzios ou não, nem o candomblé. Jogar búzios não faz parte do candomblé. Jogar búzios é um ritual desvinculado de qualquer coisa, desvinculado de qualquer religião. Assim como os pretos velhos e os orixás não são propriedade de nenhuma religião, eles são divindades, são seres espirituais. Isso que você disse, é assim, desculpa, a gente tem que respeitar as demais doutrinas. Quem falou pra ti isso, acredita nisso. E a gente tem que respeitar as crenças das pessoas. Sempre, de qualquer forma, temos que respeitar e distribuir o conhecimento pra informar. O culto Aifá, Urumilá, não é propriedade do candomblé, não é propriedade da Umbanda, não é propriedade de ninguém. Existem Umbandistas da Umbanda Sagrada também que jogam búzios, mas esse não é o único método de descobrir os seus orixás regentes. Existem diversos outros. Existe a astrologia, existe por meio da numerologia, existe por jogo de cartas, existe o ritual específico, tem a revelação interna, a revelação externa. A revelação externa pode ser por meio de uma entidade que incorporada lhe diz, olha, a sua coroa é essa. Existe também o conteúdo interno, ou seja, os orixás, eles podem se manifestar e informar. Vós é o orixá regente deste médium? E o orixá confirma. Ou pode vir de uma outra forma, as suas próprias entidades, o seu mentor espiritual, o seu guia de frente, o seu guia mentor ou guia de cabeça, ele vem pra você e fala o seguinte. Meu cavalo é de tal orixá. E aí tem o ritual específico pra isso, tem os toques, tem uma deitada, cada casa tem um ritual específico. Na minha doutrina, por exemplo, existe a revelação, existe a confirmação e a reconfirmação, que é no momento da coroação desse médium. O guia espiritual, o mentor, o guia chefe vem, ele informa também quem são os orixás regentes. Existe aquela deitada em que se tocam pros orixás e o orixá levanta e se manifesta. Existem diversos toques pra poder descobrir. Existem também as oferendas em que o médium, ele tá ali sem saber o que tá sendo oferendido, de repente ele recebe uma vibração e existe a confirmação. Ou seja, inúmeras formas. Não é só o jogo de búzios que faz isso. Não é. Existe um mundo enorme de conhecimento que pode ser desfrutado por todos, basta conhecer. E basta ter a iniciação, basta ter o conhecimento, que tudo se revela e tudo se confirma. Essas foram as considerações de hoje. Um grande abraço, até amanhã e tchau. A sineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora.